Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus, eu quero fazer esse vídeo dizendo que eu tô com um peso no coração muito grande, eu tô muito triste, eu fui impactado com essa notícia hoje cedo, com a queda de um gigante. O doutor Steve Lawson é um dos maiores expositores das escrituras do nosso tempo, 73 anos de idade, e eu quero ler com você, com grande pesar aqui, a queda de um gigante. E nós estamos aqui, na verdade, pra fazer uma reflexão sobre isso, o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas, e eu quero compartilhar já essa nota aqui de pesar, os presbíteros da igreja Trinity Bible Church de Dallas anunciam com pesar que, com efeito imediato, o doutor Steve Lawson foi removido indefinitivamente em todas as atividades ministeriais da Trinity Bible Church de Dallas. Indefinitivamente, irmãos, é por tempo indeterminado, não se sabe quando o doutor Steve Lawson volta. Vários dias atrás, os presbíteros da Trinity Bible Church de Dallas foram informados pelo próprio doutor Steve Lawson sobre um relacionamento inapropriado que ele teve com uma mulher. E agora eu faço uma pausa, e pra dizer pra você assim, que foi o próprio doutor Steve Lawson movido de um grande arrependimento pelo Espírito Santo que confessou o seu pecado de ter tido uma relação inapropriada, e muitas pessoas estão dizendo que é um adultério, mas nós não podemos afirmar com certeza porque diz que é um relacionamento inapropriado, então eu quero tomar muito cuidado e quero falar com vocês sobre esse tema. Então vamos lá. Os presbíteros se encontram com o Steve Lawson e continuarão a acompanhá-lo ao orar com o Morelli pelo objetivo final do seu arrependimento pessoal. Steve não será mais compensado pela Trinity Bible Church. Volto novamente pra mim pra dizer o seguinte, ele não vai receber salário, nenhum tipo de apoio, e eu quero mostrar que a One Passion, que é um dos grandes ministérios do doutor Steve Lawson, eu mesmo tive presente com o doutor Steve Lawson três vezes pelo congresso da Old School, ali em Franca, eu acho até que eu tenho fotos com o doutor Steve Lawson, um grande homem, tenho livros do doutor Steve Lawson, não são poucos, e assim, estou extremamente triste com a queda de um gigante. Isso, eu quero continuar lendo a nota, eu quero explicar pra vocês a gravidade disso, tá, irmãos? Isso mostra que não tem idade, tá, um senhor de 73 anos de idade, todos nós somos tentados exatamente pela cobiça do nosso próprio coração, os homens muito mais do que as mulheres na questão sexual, porque nós somos portadores de grandes níveis de testosterona, óbvio que isso não justifica as nossas atitudes, muitas vezes movidas por impulsos, e nem sabemos qual o caso, se realmente é um adultério, se foi alguma coisa inapropriada simplesmente, mas você vê a gravidade, ele mesmo se entrega porque o Espírito Santo coloca um peso sobre a vida dele. Fica aqui que eu quero falar com você também do Billy Graham, que foi um homem que marcou a minha vida, e o Billy Graham foi um grande exemplo para as nossas vidas. Terminando aqui, à luz disso, que possamos ser lembrados que todos somos pecadores, e Jesus Cristo vem ao mundo para salvar pecadores, e Cristo continua sendo cabeça da igreja, que é o maior do que qualquer homem caído. Na verdade, Jesus Cristo continuará a liderar a sua igreja, incluindo a Trinity Bible Church aqui em Dallas, assim como ele tem feito desde o início dos trabalhos em 5 de janeiro de 2018. Ou seja, é uma igreja extremamente nova. Desde então, os presbíteros têm se concentrado na primazia da exposição bíblica, unido por vários homens que ocupam o púlpito. O senhor estava construindo a Trinity Bible Church de Dallas, bem antes do Steve se tornar o nosso pregador líder, e ele continuará sendo, construindo a igreja depois do Dr. Steven Lawson. E eu finalizo por aqui, para dizer para vocês, meus irmãos, que grandes homens de Deus continuam sendo homens, e não deuses. Grandes homens, se eu não me engano, foi Josemar Bessa que disse isso. Grandes homens de Deus são homens, não são deuses. Não, nós estamos imunes de erros, não estamos imunes a quedas, por isso que Paulo sempre diz, aquele que está de pé, vigi para que não caia, somos alertados pelo Senhor todas as vezes, mas o que me leva a falar com vocês da queda desse gigante, Dr. Steven Lawson, é a forma como ele entendeu, e o Espírito Santo passou para a vida dele, a importância do arrependimento verdadeiro, de vir até a igreja, e ele se entregou, ele confessou o seu pecado à igreja. Me lembro também do Billy Graham, quando ele esteve na frente de todas as televisões do mundo inteiro, e chorou confessando o seu pecado, e ele disse o seguinte, que me marcou muito, a vida da igreja já é muito pesada, o cargo e o ministério de carregar o evangelho de Cristo, as perseguições, as dificuldades, e toda tentação, já é um fardo muito pesado, para os pastores, ministros do evangelho, e para as próprias ovelhas, e ele chorando em lágrimas, ele disse assim, e eu pesei mais ainda o fardo de vocês, ele estava colocando, meus irmãos, que o seu testemunho de vida, que agora era um homem perante centenas, milhares de canais de televisão, ele acaba trazendo mau testemunho sobre a igreja, e colocando um julgo mais pesado ainda sobre a igreja, os ministros do nosso tempo, deveriam abrir os seus olhos, para os seus desvios de finalidades, quando desviam o púlpito da sua finalidade, os ministros do nosso tempo, deveriam se preocupar muito com as imoralidades no meio da igreja, por que eu estou falando isso? Porque eu reconheço que o doutor Steve Lawson é um gigante na fé, eu reconheço que o doutor Billy Graham foi um gigante na fé, ele já partiu, e foi um grande gigante da fé, mas eu conheço homens que no nosso tempo caem na fé, por desvios de moralidade financeira, sexual, e a igreja coberta tudo isso, meus irmãos, a igreja de hoje, ou a igreja, quando eu digo assim, a denominação, o CNPJ, para eles é muito mais importante, que eles consigam preservar uma marca, do que eles honrarem o testemunho, e a igreja de Cristo, muitas pessoas estão preocupadas com o seu próprio salário, você vê que a igreja não vai dar nenhum tipo de apoio ao doutor Steve Lawson, olha só, eu quero compartilhar com vocês, o que aconteceu com a plataforma, aqui você vai ver que a plataforma doutor Steve, é a nossa One Passion, que é uma organização mundial, que recebe apoios financeiros, e eles fazem trabalhos em diversas determinações, principalmente na Ásia, eles focam o evangelismo, trabalhando em cima do ídio do Senhor, trabalhando em cima do grande comissionamento, eles também tiraram todas as suas operações do ar, e eles ainda lembram que, sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário diabo anda ao derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar, 1 Pedro 5.8, o conselho da One Passion diz que eles estão desligando, estão renunciando todas as funções que eles exerciam no mundo inteiro, isso, olha a gravidade do diabo derrubar um gigante na fé, aqui eu vou pegar para você a The Expository Academy, que é um sistema que o doutor Steve Lausso criou, de administração, de ensinamento, é uma academia de pregação expositiva, e eles falam aqui que eles vão estar devolvendo o dinheiro de todos os alunos, eles estão tristes, e a partir de agora, eles fecham a The Academy Expository Preaching imediatamente, e eles vão devolver o dinheiro de todo mundo em 30 dias, olha a gravidade, o homem que tem um ministério abrangente pelo mundo inteiro, meus irmãos, ele está desconectando todas, a sua organização, a sua ONG, todos os seus trabalhos estão sendo afastados, e eu fico pensando, Papo com Deus, agora tem uma aliança em Angola, estamos montando uma base missionária, para treinar e capacitar missionários para ir pelas aldeias, temos feito um trabalho gigantesco lá, meus irmãos, lá nós temos problema de magia negra, orações, nossas vidas têm sido atacadas, vocês sabem que eu passei por infarto, e tantas outras coisas, nós temos trabalhado pelo mundo inteiro, e eu penso, o que me faz de diferente do Dr. Steve Lausso? E eu vou dizer para vocês nada, porque um grande homem de Deus, continua sendo um homem, e não um Deus. Isso, me marcou profundamente, porque, são os nossos heróis, muitas pessoas têm heróis, tem uma música do Cazuza, que diz que os nossos heróis morreram de overdose, os nossos heróis, nós que estudamos, nós batemos palma para grandes homens, que são grandes teólogos, nós precisamos de pessoas que nos inspirem, Moisés inspirou muitos homens, Josué, inspirou muitos homens, e, Dr. Steve Lausso, eu não tenho dúvida, que inspirou muitos homens. Então, o meu compartilhamento com vocês, nesse momento, ore, ore pelos seus pastores, mas ajude, irmã, irmã da igreja, irmãzinha da igreja, vista-se adequadamente, não aconselhe-se com seu pastor sozinho, nunca, não sabemos o fato, aqui não foi divulgado que foi um adultério, mas, a divulgação, deixa muito claro que, foi um pecado inapropriado, um relacionamento inapropriado, com uma mulher. Então, mulheres, cuidado, vocês pecam duplamente pela roupa que vocês se vestem, a forma sexual com que vocês andam, vocês pecam porque vocês, vocês transgredindo, essa barreira, expondo seus corpos, a sua sensualidade, porque é o que o mundo, a grande Babilônia, pede para vocês serem cada vez mais sensuais, vocês colocam os homens à prova todos os dias, nós carregamos um fardo de testosterona que não é fácil, somos nervosos, explosivos muitas vezes, porque nós temos dentro de nós um vulcão, e quando nós somos do mundo, eu vim do mundo, tudo bem, você explode, você briga, você grita, você sai no tapa, você adultera, você se prostitui, você usa drogas, você bebe, mas quando você está dentro da igreja, meus irmãos, é muito mais difícil, você precisa controlar tudo isso, bebida, você precisa controlar cigarro, você precisa controlar tudo, você não pode nada, ou você não o faz, para que você não, acaba enfraquecendo o teu espírito, fortalecendo o teu corpo, porque eu posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm, como diz o apóstolo Paulo, então eu queria compartilhar com vocês, que meu coração está partido nesse momento, e eu queria pedir orações pela igreja, comporte-se como um verdadeiro cristão, cuidado com os gatilhos, desative todos os gatilhos, para que nós não sejamos armas, presas fáceis na mão do nosso inimigo, e lembre-se disso, meus irmãos, o diabo derruba gigantes, para que a obra de Deus, não possa avançar, ministérios no mundo inteiro, foram desconectados, por causa da ONG, doutor Steve Lausso, Deus nos abençoe aqui no Papo com Deus, para que a gente consiga continuar, andando fiel, eu não estou, isento, de uma queda dessa, nós não estamos isentos, ore por nós, ore pelos seus pastores, mulheres vistam-se adequadamente, honrem o seu senhor, nas suas vestimentas, e com tudo aquilo que a gente fizer, glorifique o nome de Deus, deveríamos abrir os olhos, deveríamos abrir os olhos, muitos homens encobertando, para que possam continuar ganhando seus salários, encobertando adultérios, encobertando as imoralidades sexuais, dentro da igreja, para que o nome da sua igreja, a sua marca continue existindo, a igreja de Cristo não tem marca, meus irmãos, eu falei com o irmão, esses dias que estava me contando, de um caso, de um escândalo, dentro da sua igreja sexual, que está sendo abafada, pela sua diretoria, e eu disse o seguinte, eu falei, eu oro pela igreja de Cristo, porque se eles são mãos, e eu sou perna, se cortou o dedinho da mão, está doendo aqui também, então eu oro pela igreja, não pela marca, eu não ligo pela marca, meus irmãos, não de verdade, amém? Oro pela igreja de Cristo, tome cuidado, e aquele que está de pé, cuide para que não caia, vamos orar pelos nossos heróis, por aqueles que nos inspiram, e nos ajudam a continuar na caminhada firme da fé, amém? Espero que esse vídeo encontre espaço no seu coração, Deus abençoe vocês, e até o próximo Papo com Deus. Amém?